Fala guerreiros, Thiago na área trazendo pra vocês mais uma exploração, mais uma lenda nova pro canal, pra vocês, certo Thaís? Isso mesmo, Thiago. Cara, um casarão sinistro, né Thaís? Muito. A gente vai entrar lá, pelo que a gente viu o tamanho aqui ó, é enorme cara, é enorme né Thaís? E aqui tem uma história bem sinistra e eu vou contar pra vocês, mas eu vou contar lá dentro dessa casa. Então já deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais essa exploração. Ei, é você que está procurando uma forma de ganhar uma renda extra no final do mês, né? Então calma aí que eu tenho a solução. Eu trago pra vocês a plataforma de negociação da Binomo. A plataforma de negociação da Binomo é sensacional e vai te ajudar a gerar uma renda extra no final do mês. Mas lembrando, pra você fazer seus investimentos na Binomo, você tem que ser maior de 18 anos. E toda operação pode haver perca de risco de capital. Eu já estou com a Binomo aqui na tela do meu celular e eu vou mostrar passo a passo como que funciona pra vocês fazerem as operações. Então vamos lá. Aqui na janela da Binomo eu vou fazer um investimento pra vocês verem como que funciona. Clicando no botão investimento, você vai colocar o valor que você quer investir. Já tem alguns valores aqui, mas você também pode digitar o valor que você quer. Eu, por exemplo, vou colocar aqui R$35. E eu vou fazer um investimento pra cima. Como eu analisei o gráfico, eu acredito que ele vai subir, porque ele está subindo bastante. Então vamos fazer aqui o investimento pra cima. Se a minha previsão estiver correta, o retorno desse investimento vai ser de R$64,05. Então agora é só aguardar. É isso aí pessoal, operação bem sucedida. O retorno aqui de R$64,05. Bom galera, como vocês viram, é muito simples estar fazendo as operações na Binomo. Clica no primeiro link da descrição pra você se cadastrar. Coloca o meu código que está aparecendo aqui. Que no seu primeiro depósito que você fizer na plataforma da Binomo, ele vai aumentar. Se você colocar R$50,00, ele vai pra R$100,00. Se você colocar R$100,00, ele vai pra R$200,00. Então, clica aí no primeiro link, faça o seu cadastro. E se você ainda está em dúvida de fazer as operações na Binomo, ele vai disponibilizar uma conta demo pra vocês com R$4.000, pra você estar fazendo as operações e aprendendo. E o valor mínimo pra você depositar na plataforma da Binomo é R$40,00. Você pode depositar por Pix, boleto, PicPay, conta bancária. Tem diversas formas de você fazer o depósito na conta. E pra você sacar o dinheiro, ele pode demorar de 10 minutos a 3 dias pra o dinheiro entrar na sua conta. Então, clica aí no link, faça o seu cadastro, use o meu código. Eu sou Binomista e você também é Binomista? Obrigado, Binomo, por patrocitar esse vídeo pra gente. Bora lá pro vídeo. Tiago, olhando aqui, parece que aqui já tem um tanque, né? Sim, vamos dar uma olhada aqui por fora. Cara, ó, pra você ter noção, olha isso aqui, né, cara? Uhum. Ah, meu Deus do céu. Ó, um tanque, fogão. Olha o tanquezinho, ó. Pra ter cobras, sim, no meio desse Sky Green. Uma pia. Fogão, a lenha. Tem uma porta aí, né? Trancada? Trancada. Essa casa aqui, pessoal, tá abandonada há mais ou menos uns 25, 30 anos, né, Thaís? Isso. Vamos ver se a gente consegue entrar lá? Hã? Vamos ver se a gente consegue entrar dentro dessa casa? Vamos. Nossa, essa porta aí tá caindo, hein, cara? Tá caindo, hein? Tem uma outra porta, Tiago, que eu vi ali, ó. Cara, olha esse, olha, você passou bem a minha cabeça na pele, né, Thaís? Nossa, essa aqui, Thaís? Nossa, tá. Ó, tá até com a aranha, Tiago. Olha essa janela. Olha essa janela, que esquisita, cara. Antiga, hein, Tiago? Antiga. Ó a caixa d'água. Quer olhar por fora primeiro? Sei que sei. Não, nada aqui. Cara, os vinhos já estão quebrados, hein? Uhum. Ó. Será que é a manifestação que eu fiz isso aí? Não sei. Ó, tem alguma coisa ali, ó. Marca o vinho ali, parece, né? Aham. Tem uns lixo, ó. Ó, tem uma banheira aqui, Thaís. Nossa. Isso aqui é o bem que deve ter posto. Talvez ia apanhar na casa, né? Não sei. É. Talvez trocou da casa. Será que tem banheira lá dentro? Ó, as botas. Aham. Vem, talvez trocou da casa. Talvez tem banheira lá dentro. É. Entendeu? Vamos dar uma olhada. Olha. Trocou. Marimbona. Vai, cuidado. Ai, puro mato, cara. Puro mato. Ó, o que que é isso aqui, ó? O que é isso? Viveiros, por galinha. Não, era um negócio de pôr, alguma coisa, né? Mas embaixo tá tudo com telinha. Sei lá. Tem barulho de abelha, cara. Com cuidado. Com licença. A gente já pode ver que tem uma correntinha. Com licença. Ai, que susto, olha lá. Nossa, vê se me assustou, cara. Largadinha, cara. Nossa, cara do céu. Tá aí? O que? Nossa, Tiago, você já entra vendo as coisas tenebrosas. Eu quero ver o que tem ali. Tem que ter bicho, né? Vai embora. Tem que ter bicho de você. Tem que ter bicho. Aqui deveria ser a cozinha, né? Provavelmente, uma filha. Olha, tá furado, hein? Tá furado. Tá aí, tá cheio de marimbom, depois de ser. Ó, ó. Saiu? Saiu. Tiago, olha a largura dessa parede. Ué, mas ela... Ah, não, não é pra dentro. A coluna, que susto. Olha que tenso, véi. Pessoal, já vou contar a história pra vocês, já já. Olha que vez. Cara, essa casa é gigante, Tiago. Vai ser uma dispensa. Não sei, é um quarto, né? Então. Abre aí, vamos ver se tem alguma coisa. Cuidado, bicho. Ah, Tiago. Ah, Tiago. Calma, mãe. Não é gostoso? Não tem nada. Tem bosta de rápido. Cara, olha o tamanho dessa casa. Cara. O que? A porta tá mexendo? Mas fica a venta. A porta tá mexendo. E aqui, Therese? Não sei. Será que não vai, por favor? Que susto, mano. Tem uns nomes aqui. Ah, oi, tem sofá, Therese. Nossa. Isso aqui devia ser a... O que será que é isso? Provavelmente uma cozinha era pra ser, né, mãe? E na parede. Ou tipo uma dispensa. Mas não tem... Só se for aqui a torneira. Sei lá, cara. Duas cozinhas aqui, lá? Então. Deve ser o barzinho dele aberto. Pode ser. Olha o sofá. Olha o tamanho dessa sala. Grande. Cara, é grande. Que casa grande, Therese? Nossa, tem mais pra lá, velho. Tem uns quartos, eu acho, não é? É porque ali só tinha um quarto. Olha, tem pra cá também. Ah, não. Não, parede. A parede. Tem um negócio aqui embaixo, daí. Olha o seu trapo. Therese. Olha. Olha, subir, tá? Ó. Sim. E essa porta fechada? Então, lá tá aberto. Tem que ter que deixar. Oi? Que susto. Parece que puxou. Então? Parece que não é que você foi mexer, puxou. Tem alguém aí? Tem luz aí. Será que funciona? É, tá ali atrás. Vou enfiar minha mão aqui atrás. Vai, vai. Olha lá o buraco aí também. Ah, sai aqui. Nossa, que quesito, Thaís. Ah, é porque não tem janela, esse quarto. Ei, esse quarto aqui não tem janela, mano. Tem que sair por ali. É por isso mesmo, então. Nossa, olha aqui. Nossa. Vai cair. Tem uma fumaça em cima. Vem com o som mais alto. Vai cuidar teu bicho, hein, seu bicho. Precisa alguma coisa aí? Aí, olha. Então, um quadro, cara. Deixa eu tentar ver. Cuidado, não passa a mão. Será que esse aqui cai? Dá pra ver? Tem tipo um caderno, cara. Mas tá cheio de cocô de rato. Não, não põe nada. Deixa aí. Cara, que quarto esquisito, Thaís. Tem assim, hein? Esse aqui deveria ser quarto do filho dele. Não. Ela subiram aqui, tá? Então. Nossa, olha o tamanho de espalhinha. Nossa, Tiago, gigante. Nossa, senhora, parece um quarto. Parece o nosso quarto em casa. Tamanho do nosso quarto. Sabonete. Tiago, parece que veio alguém aqui. Não parece assim? Então. Parece. Porque a gente sabe que ela está abandonada há bastante tempo. Mas ela não está assim, com sujeira de muito tempo. Será que alguém veio limpar? Você vai limpar? Você acha? Então. Não, não abre não. Vai sair aquela água preta, você vai ver. Não parece? Parece. Olha, o pisão não está tão sujo assim. Sei lá. Olha aí. Nossa. Ainda bem que está morta. Aqui é o quarto dele. É o maior, né? Isso é um esquisito. Muito bonito. Muito bonito. Isso aqui. O que é isso? Está pregado. Por que está pregado? Meu Deus, está pregado. Não tem nada. Espera aí. É o... Só a cama. Cara, que casa sinistra. Vamos ali passar para você contar? Vamos ali. O que aconteceu nessa casa, hein? Cara, essa casa é louca, não é isso? O pessoal deve estar se perguntando o que aconteceu nessa casa. Não, casarão, cara. Dá para morar. Dá para morar. Tiago, acaba com o mistério e conta logo o que aconteceu nessa casa. Galera, o que foi passado para a gente, o que foi passado para mim e para a Thaís, aconteceu uma tragédia aqui nessa casa. Tudo por causa do dono dessa casa. Ele era um cara que tinha muito dinheiro. Ele era um fazendeiro, né, Thaís? Um fazendeiro, né? Porque isso aqui onde nós está é uma fazenda, um sítio. E essa casona aqui, ele morava com a esposa dele e com o filho dele. Ele morava aqui nessa mansão, nessa casa. E teve um rapaz que acabou descobrindo que esse fazendeiro, eu não sei o nome desse cara, eu estou colocando como fazendeiro porque a gente está na fazenda, né, Thaís? Que esse fazendeiro estava saindo com a mulher desse cara. Estava traindo a mulher dele e saindo com a mulher do outro cara. Esse cara veio um dia aqui de noite e executou ele aqui dentro, na frente da família dele. Ele faleceu na frente da família dele. Eu não sei aonde que ele estava, onde que aconteceu, mas foi dentro dessa casa. Depois disso, a família pegou e se mudou, foi embora daqui e o local ficou totalmente abandonado. E a história daqui é que a mulher dele falava que escutava ele gritando de noite. Por isso que não aguentou ficar na casa. Porque antes dele morrer, ele agonizou. Ele ficou agonizando, né, Thaís? É agoniando. Agoniando. Ele ficou agoniando dentro da casa antes de morrer ainda, até que ele acabou falecendo. E aqui, todo mundo sabe disso, né, Tiago? Até quem passou pra gente foi uma pessoa aqui da região. Mandou pra gente e falou que na época esse cara, ele era o garanhão, né? A mulher dele sabia que ela era traída e tudo, mas ela não tinha voz de mulher, né? Ele era o garanhão todo poderoso, porque ele tinha muito dinheiro, ele tinha muita condição. E muitas mulheres por aí davam moral pra ele. E ele saía com as outras mulheres. Mas acabou que encontrou um cara aí bem louco, né, Thaís? Que veio aqui e executou ele. Essa fazenda já foi arrendada, mas ninguém tem coragem de ficar nessa casa. Ninguém tem coragem de morar nessa casa pelo que aconteceu. Hoje nem eles são mais donos, né, Tiago? Ela já vendeu e o novo proprietário já arrenda só as terras. Isso. Nem o proprietário quis saber da casa. Mas por causa disso. Por causa que a própria esposa falou que escutava ele agonizando dentro dessa casa, né, Thaís? Isso, isso. E cara... É um casão, né? Cara, e será que é naquele quarto lá mesmo que ele morreu? Ou ele veio aqui pra fora? Como será, hein? Não, não dá pra olhar. Como será? Isso já faz um bom tempo, pessoal. Isso já faz mais ou menos de 25 a 30 anos que foi nos passaram. Já aconteceu, né? Porque quem passou pra gente também não sabe de que época o certo é, né, Thaís? Não. Mas isso que já faz mais ou menos isso daí. E agora, para aqui comigo e pensa. Uma casa dessa aqui, um casarão desse. Não ia estar abandonado a todos? Não, cara. Não ia estar abandonado. Dá pra morar tranquilo aqui. Se fosse uma casinha aí, né? Sim. Mas é um casarão, pô. Samba, será que foi dentro do quarto? Então, não sei. Será que foi dentro da sala? Disse que foi dentro da casa. Mas agora onde? Pode ser nesse quarto? Pode ser. Pode ser dentro do banheiro. Pode ser dentro desse lugar. Pode ser lá fora. Pode ser que o homem chamou ele e ele saiu pra fora. E na porta que a gente não conseguiu abrir? Então. É estranho, né? E agora isso aqui, ó. Será que ele escondia alguma coisa aqui, Thaís? Não sei. Será que ele escondia dinheiro? Ou o Curiosos veio à procura também? Pode ser que tenha alguma... Porque ele era um cara que tinha muito dinheiro. Então, pode ser que tenha alguma lenda aí que ele tinha dinheiro escondido, alguma coisa assim, né? Vai saber, cara. Porque para e pensa comigo. Essas paredes aqui é muito grossa, cara. Olha esse aqui, Thaís. Ele é muito grossa. Vai saber se ele não escondeu alguma coisa dentro da parede. Vai saber, né, Tiago? Alguma coisa assim, né? Cara, que casa sensacional. Mas é top. Hoje a gente veio fazer o reconhecimento do local, pessoal. Tem uma outra lenda pra gente ir, né, Tiago? A gente já vai sair daqui e ir lá conhecer o lugar. E se vocês quiserem que a gente volte de noite, a gente volta aí. Vou vir às três horas da manhã aqui pra fazer investigação. Vou entrar dentro dessa casa e vou pedir pra ele se manifestar. Ver se realmente ele tá aqui, né? Com o clima aí pesado, né? É. Agora a minha dúvida fica. Por que que um casarão desse vai estar abandonado? Então. Alguma coisa... Tiago, por que que levantaram uma parede ali numa janela? A parede do quarto lá que nem tava. Olha aí. Olha o que eu tava vendo. Estranho, né, cara? Alguma coisa tem, Tiago? Então. Se alguém tava procurando alguma coisa ali, alguma coisa deve ter nessas paredes ou alguma coisa. Estranho. Estranho, né? Uhum. A gente pode tentar descobrir. Gente, uma casona dá até dó. Claro que isso aqui eu assustei, cara. Então, velho. Falei, ué, o que será que tem lá? Aí era o quarto que não tem janela. O quarto que não tem janela, cara. Será que ele ficava sentado no meio desse sofá? Será que lá era o quarto do filho dele e daí depois o filho dele não gostou porque não tinha janela e ele fez isso daqui, fez essa parede? Não sei. Então. Estranho é, né? Muito. Pessoal, olha o que tem isso. Tá vendo como que é estranho? Sim. Tem cada coisa nessa casa, né, velho? Essa casa aqui é muito estranha. Ó, isso aqui pode ser alguma manifestação que aconteceu dentro da casa. E a gente vai estar voltando aqui, galera. Quero agradecer a todo mundo que está mandando as localizações, lendas novas para a gente lá no meu Instagram, no Instagram da Thaís, no nosso WhatsApp, que a gente está... Cara, essa semana a gente recebeu muita lenda nova, né, Thaís? Muita. Agradeço de coração a vocês, né, brigadão mesmo. Obrigado por sempre estar acompanhando eu e a Thaís, está seguindo a gente lá no Instagram, a gente está tentando postar várias coisas lá para vocês também, né, Thaís? E agradecer também os presentes, né, Thaís, que estão mandando aí na caixa postal, deixa a caixa postal aí. A caixa postal está aparecendo aqui, pessoal. Muito obrigado mesmo aí por que vocês estão mandando lembrancinhas para a gente, cartinhas, a gente está muito feliz. Quando vocês mandarem, deixa lá o Instagram de vocês para a gente estar divulgando também, né, Thaís? Isso aí. Muito obrigado mesmo. E, galera, a gente vai aí agora porque vamos atrás de mais lenda que foi passado para a gente. E a caminhada é longa. Então, até a próxima. Tamo junto. É nóis, cadu. Fui! Tchau, tchau.